Segundo a importância que tem esse momento, a CUT apresentar essas contribuições, sei que vocês estão também num movimento muito forte com as demais centrais sindicais, e tem um trabalho de unidade muito importante, não só na pauta, na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, mas também se preparando para as eleições de 2022, e sei que com as centrais vocês vão, e partindo dessa contribuição da CUT com as centrais, vocês vão elaborar também uma plataforma para entregar o presidente Lula, de compromisso dele com a classe trabalhadora, então acho que é muito importante, eu queria saudar isso, saudar muito, porque mostra a unidade do movimento sindical, nunca foi tão importante a gente construir essa unidade e ampliar o nosso movimento como agora, se nós não fizermos isso, a gente não consegue vencer essa onda de retrocessos que nós temos no país, o desmonte do Estado brasileiro e a destruição dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. E por fim, aqui é uma saudação para deixar a apresentação à Carmen, por fim eu queria dizer da importância também das brigadas digitais que a CUT está fazendo. Parabenizar essa iniciativa da CUT, está aqui o Rony, nosso secretário de comunicação, essa iniciativa da CUT. Nós precisamos estar mobilizados nas ruas nesse período, mas também nas redes. Então as brigadas sindicais digitais são muito importantes. Pedir a companheirada para realmente colocar prioridade nisso. E nós estamos desenvolvendo junto também com os movimentos populares, sociais e populares, os comitês populares de luta. Queremos ter comitês no Brasil inteiro, que é para lutar pelos direitos do povo, denunciar o que está acontecendo no Brasil e obviamente nos preparar para a disputa que vem aí. Então queria pedir esse reforço, porque só dessa forma, criando um grande movimento, é que nós vamos conseguir vencer o desastre que tem no nosso país e com certeza levar nosso presidente Lula de novo a conduzir essa nação para o interesse da maioria do povo. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a contribuição e a saudação do nosso companheiro Rafael Freire, nosso dirigente da Confederação Sindical das Américas. Companheiro. Obrigado, Carmen. Muito obrigado. Bom dia, meus queridos companheiros. Bom dia, minhas queridas companheiras. Bom dia, minha presidenta, Gleice Hoffman. Meu presidente, Sérgio Nobre. A Carmen, nosso presidente Lula. Como a Carmen falou, a gente está aqui para escutar o Lula. Então vai ser uma saudação bem rápida. Eu trago aqui a saudação das nossas 49 centrais sindicais filiadas nas Américas, aos 55 milhões de trabalhadores que representamos. A gente tem muitos desafios, muitos. Cada dia aparece mais. Quando a gente espera que não venha, tem a pandemia. Depois tem a guerra, tem tudo isso. Mas tem um grande desafio, que é voltar a ter o trabalho e os temas trabalhistas no centro do nosso modelo. Voltar até a democracia. Semana passada eu estava em República Dominicana e todos os companheiros e companheiras que chegavam perto de mim diziam Lula vai ganhar, Lula volta. Então a esperança nossa no Brasil de ter o Lula presidente com uma plataforma dos trabalhadores e das trabalhadoras não é só nossa brasileira. A esperança, presidente Lula, que a gente tem escutado na América Latina. As pessoas chegam e é muito engraçado que elas acham... Dizem assim, ah, o Rafael é da CUT, é bom voltar aqui a casa. É brasileiro. Rafael, quando você encontrar o Lula, fala para ele. Aí eu digo, eu moro em motivo ideal. Então... Mas assim, a expectativa que a gente tem dessa vitória é muito grande. Eu queria terminar dizendo duas coisas. A primeira, é importantíssima a plataforma da CUT. E acho que ela é sobrinha, filha, prima, irmã da Plada, da Plataforma Desenvolvimento das Américas que nós construímos juntos com a CUT. E em segundo lugar, é uma tarefa fundamental, que é o fortalecimento e a transformação sindical. Nós estamos a toda na América Latina para ver como fortalecemos e como transformamos nossos sindicatos. para ter protagonismo, para ter força, para ter vida política. E hoje, o grande desafio é manter a unidade nacional. Que é essa... A grande... é manter a unidade internacional. Porque a guerra está dividindo o norte do sul. E nós esperamos que essa divisão não venha para o movimento sindical. É tarefa nossa da CUT não permitir isso. Então, presidente Lula, nós estaremos agora no Panamá, e quero terminar com isso, com 163 pessoas, são 31 países do mundo, 20 países das Américas, 11 da África, Ásia, e Europa, discutindo o internacionalismo sindical no pós-pandemia. Nós temos 40 presidentes das centrais, o Sérgio Nobre vai estar presente, o Miguel da Força Sindical, mesmo que tenha saído da CSA, vai estar presente para criar um grupo de trabalho de fortalecimento e transformação sindical. Nós estamos em contato com o Marcola para ver se o presidente pode estar nessa abertura. São mais de 30 países, e a nossa CUT vai ter um papel central no que a gente vem para a frente. Então, parabéns, Carmen. Conte com a CSA, todos e todas no Brasil, construindo um Brasil melhor, democrático, mas também uma América Latina e um mundo. Lula, presidente. Muito obrigada, companheiro. Nós estamos ao vivo, os companheiros na sala de Zoom e outros ao vivo nessa atividade, e eu gostaria de repassar muito rapidamente, presidente, por alguns pontos da nossa contribuição para o senhor. É, obviamente, que nós entendemos que não é possível fazer um debate para o futuro do nosso país sem que o trabalho ocupe uma centralidade, sem que a democracia, a soberania sejam algo que atravessa todo esse debate, mas também sem que nós possamos enxergar o patamar e o tamanho da desigualdade que nós estamos vivendo. Nós voltamos ao mapa da fome, infelizmente. Nós estamos vivendo um processo de desindustrialização, uma insegurança alimentar muito grave, uma violência contra as mulheres absurda. O racismo se apresenta como algo nunca se colocado na história do nosso país. Portanto, para nós é fundamental, os pontos que nós aqui trouxemos para o senhor, presidente, que trata-se das nossas diretrizes, tratar da democracia, tratar de revogar a reforma trabalhista, rever todo o processo da reforma da previdência, reindustrializar o país, ter a educação como centralidade para o projeto de desenvolvimento que nós queremos para o próximo período, a reforma urbana, a política de transporte, a política energética, a defesa intransigente do meio ambiente, são questões que nós viemos acumulando ao longo desse período para que a gente pudesse escrever aqui nossa contribuição. Assim como a defesa do SUS, como fundamental para enfrentar tudo o que estamos enfrentando e o que poderá vir. Então, nossas diretrizes, elas caminham, como disse bem o Rafael, elas são primas, irmãs de várias outras vozes e elas se articulam com outras centrais sindicais, se articulam com movimentos sociais, se articulam com aquilo que a CUT vem fazendo ao longo do tempo. A defesa dos servidores públicos como fundamental e estratégica para nós, embates esses que nós já estamos fazendo há um bom tempo e essa é a nossa singela contribuição, presidente, a esse debate do futuro presidente da República, agora no ano de 2022. Tem uma questão que é fundamental para nós. Além de termos essas ideias aqui acumuladas, nós também estamos montando estratégias para que estas diretrizes sejam debatidas nas bases nossas. Quais estratégias são essas? A criação dos comitês, que nós já lançamos, assim como as brigadas digitais. Serão momentos muito importantes de mobilização de base, de conversa permanente com o nosso povo, de incentivo, de colocar o nosso povo de volta na agenda do nosso país. Esse é o grande desafio nosso e nós estamos totalmente envolvidos e envolvidas com essa ideia de transformar o Brasil. Se em 2010 nós falávamos de um momento novo, de avançar nas pautas para o povo brasileiro, agora nós estamos falando de um momento de reconstrução do Brasil. E você pode contar com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com a sua direção nacional, com seus companheiros e companheiras sindicalistas, para colocar em marcha, todos os dias, um processo de mobilização, de reconstrução do nosso país, com essas diretrizes que nós apresentamos aqui para o senhor. Obviamente o nosso companheiro Sérgio depois vai falar, vai novamente colocar várias questões e mais questões, né, Sérgio? Mas é um pouco isso que nós gostaríamos de apresentar essas ideias para o senhor. Nós chamamos de plataforma da CUT, entendemos que é uma contribuição para somar-se ao conjunto de outras contribuições que virão. Então, é isso, meu presidente, e eu vou passar agora ao meu presidente da CUT, companheiro Sérgio Nobre. Bom dia, companheiros, companheiras. Saudar aqui toda a nossa direção nacional, os companheiros e companheiras que estão aqui presencial, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, saudar a nossa querida Gleise, orgulho, né, presidenta do PT e orgulho da classe trabalhadora, companheiro Rafael, nosso representante internacional, companheira Carmen, nossa secretária-geral, querido presidente Lula. E eu queria, assim, agradecer muito ao senhor, presidente, por estar aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas essa reunião, ela estava prevista para ser totalmente virtual, né, era ser uma reunião online, e eu fui, né, pedir ao presidente que em algum momento da direção ele viesse e entrasse, né, online para fazer uma saudação à nossa direção, e o presidente fez questão de vir aqui, falou, não, eu preciso ir lá na CUT, né, eu sei que não dá para ter todo mundo, porque a gente não tem nem estrutura para isso, né, condições de receber, mas fez questão de vir aqui com alguns dirigentes, né, para poder demonstrar o seu carinho, o seu apreço pela nossa central. Então, presidente, muito obrigado, viu, assim como o senhor teve também, né, em outras centrais, o senhor teve lá na Força, né, prestigiou o Congresso dos companheiros lá, e foi muito importante. Tem uma reivindicação do Patável, presidente, o senhor também ia na OGT, vamos ver se é possível, né, mas muito importante o senhor estar aqui hoje com a gente na CUT, porque o senhor é o fundador dessa nossa central, é o nosso orgulho, né, então muito importante ter o senhor aqui. E a Carmen apresentou uma contribuição nossa, né, presidente, porque a CUT há muitos anos, né, nas eleições ela se posiciona, se posiciona em favor de candidaturas, isso é da nossa história, né, nessas eleições não será diferente, por isso que é importante que nos estados, nas estaduais também, né, se definam por um candidato, entrem nas eleições, porque isso é de fundamental importância. E a eleição nacional, né, presidente? A eleição nacional é de fundamental importância, a unidade do conjunto do movimento sindical vai ser decisivo, né, porque nós estamos dizendo que essa eleição, presidente, daqui a sete meses, é eleição da nossa vida, e não é só para a CUT, é para o conjunto do movimento sindical. Por isso que no dia 7, todas as centrais no esforço, presidente, nove centrais sindicais, nós construímos um documento unitário, né, com propostas, né, com pauta emergencial, mas também apontando para o futuro, e está programado na tua agenda, no dia 13 de abril, o senhor receber essa contribuição de todas as centrais, que também é um momento muito importante. A unidade, como disse, a Gleisi, será decisiva para a construção da vitória. Então, presidente, né, na CUT a gente tem, não temos dúvida, que esse ano aqui é a campanha salarial da vida, né, porque campanha salarial, quando a gente não conquista tudo em um ano, a gente tem o outro para poder conquistar o que não conquistou, né. Mas essa eleição vai definir o que vai ser o Brasil nos próximos 10, 20 anos, Então, é vencer ou vencer, porque o senhor sabe o país que o senhor deixou em 2010, né, e o que se transformou rapidamente a partir do golpe. O poder de destruição desse povo é inimaginável, né. A gente pensar que a gente tem 660 mil mortos, e triste porque muitos que morreram não estão na estatística, né, porque morreram em casa, fora dos hospitais, a gente sabe disso, que o número é muito maior. Tem um terço do nosso povo ou desempregado, ou desalentado, ou vivendo de bico, que mal dá para sustentar a família. A fome aí é visível, né, é só andar pelas ruas e ver a miséria campeana no nosso país. E a saída é ganhar as eleições, por isso que são 7 meses da nossa vida. E, aliás, né, Rafael, não é nem da nossa vida, porque, recentemente, nós fizemos um encontro internacional, presidente, importante o senhor saber disso, com as centrais sindicais, as principais do mundo. E estava muito representativa. E a gente foi agradecer, presidente, o empenho deles na campanha Lula Livre. Eles foram decisivos, né. E todos eles, presidente, disseram o seguinte, que as eleições no Brasil, e a tua eleição, vai ser o fato político mais importante para a classe trabalhadora no planeta. Porque todos eles disseram, o Lula não é o porta-voz da classe trabalhadora brasileira, é o porta-voz da classe trabalhadora no mundo. E a tua vitória aqui, né, com a pujança econômica do país, com a liderança que o senhor tem, o senhor pode, né, construir um outro projeto de América Latina, independente, autônomo, dessa polarização que tem entre China e Estados Unidos, e a gente sabe, né, como é que o jogo funciona. Então, o senhor é a esperança da América Latina, do mundo, de ser um porta-voz da classe trabalhadora no mundo. Portanto, a responsabilidade nossa é muito grande, né, porque os companheiros lá vão nos ajudar, né, mas a eleição vai ser decidida aqui. E o movimento sindical, não tenho dúvida que o movimento sindical vai ser decisivo. Por isso, presidente, na nossa avaliação, as eleições, ela vai ser uma batalha muito dura nas ruas e nas redes sociais. Então, nós não estamos nessa, presidente, o senhor está muito bem nas pesquisas, vota dá com pau, mas a gente sabe como é que funciona a eleição, na hora que acirra, né. Se a gente olhar aqui para a região, todas as eleições foram apertadas, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, nos Estados Unidos, né. Então, a gente tem que estar preparado para a guerra, para enfrentar. E esse pessoal bolsonarista, é um pessoal, né, que não é civilizado, né, a gente sabe o que nós vamos enfrentar nas ruas, né. Por isso, presidente, que agora nós temos que conversar com o nosso povo. O Brasil chegou nessa situação, presidente, por conta do individualismo exacerbado, do ódio que eles pregaram. E não tem saída para o povo, presidente, se não for o contrário, se não for pela solidariedade, né, se não for pelo amor, pelo companheirismo, pela luta. Por isso que a gente se desafiou, presidente, de criar 6 mil comitês de luta em defesa da vida, da democracia. E esses comitês, presidente, pode funcionar num sindicato de base, pode funcionar num local de trabalho, num local de moradia. E por que isso é importante, presidente? Porque no entorno do sindicato, no entorno da empresa, da escola, tem uma comunidade que está passando fome, que está com desesperança, sabe? Não sabe o que vai comer no dia seguinte. Então, não adianta ir para a rua agora, só com o político, falar sair de eleger o Lula em outubro, porque o povo sabe disso. Mas como é que ele vai comer amanhã? Então, é hora desses comitês praticarem a solidariedade, virar um ponto de arrecadação, apoiar a comunidade, se aproximar da comunidade, ganhar a comunidade, dizer por que o país está nessa situação. Isso é muito importante. E nós nos desafiamos a criar 6 mil comitês. Só de sindicato filiado a CUT, nós temos 4 mil. Então, não é nada impossível de atingir essa meta. E nós também sabemos que vai ser uma batalha nas redes sociais, presidente. E a eleição, na nossa avaliação, não vai ser uma eleição que vai discutir modelo de país, projeto de desenvolvimento, não vai ser. Vai ser bacharia, porque eles são assim, é o povo da bacharia. E nós nos desafiamos a organizar 50 mil brigadistas digitais que vão fazer o trabalho da rede. Desmanchar as fake news, levar informação verdadeira para o nosso povo. Aliás, nós vamos ter que mudar essa meta, viu, Rony? Porque eu estive lá no congresso dos bancários e os bancários já falaram que só eles vão fazer 30 mil no Brasil inteiro. Então, opa! Então, vamos ter que ampliar aí. Essa é a CNTE também, essa é a CNTE grande no Brasil inteiro, pode ir. Então, está ficando fácil os 50 mil aí. Mas isso vai ser decisivo, isso é muito importante. E eu estou muito entusiasmado como as nossas bases têm compreendido isso, a importância das brigadas digitais, a importância dos comitês. Agora, presidente, tem uma coisa que, para nós, é muito importante. Os comitês e as brigadas não é para terminar na eleição. Nós vamos precisar desses comitês e das brigadas digitais para enfrentar o que virá. Então, a CUT, isso é muito importante, já que é uma reunião da direção nacional, nós temos que dar um salto organizativo. Nós temos que sair da eleição com uma capacidade de comunicação que a gente nunca teve, muito maior, e uma capacidade de mobilização muito maior. Porque ganhando as eleições, presidente, vai ter batalhas que vão ser duras. Uma delas é a reforma sindical que precisa ser feita e trabalhista. Não tem como mais. Eles desmontaram a estrutura sindical e acabaram com a legislação trabalhista. E não vai ser um debate fácil. Eu estive lá na Fundação Perseu Abramo, com meu amigo Arthur Henrique, e estava lá a vice-presidenta da Espanha, que é ministra do trabalho lá, falando como foi a negociação para a reforma na Espanha. Mas lá eles tinham um setor empresarial que queria discutir o assunto. Aqui não tem, presidente, aqui não tem ninguém no empresariado que quer fazer esse debate. Então vão ter que comprar um pau com todo mundo. Então, fortalecer o modelo sindical. Porque não vão ter que mexer na estrutura para fortalecer os sindicatos, conferir representatividade, amplitude para os sindicatos de base. Tudo o que eles não querem. E a legislação trabalhista. Não vão ter que enfrentar esse negócio. Não pode ter 40% da classe trabalhadora sem proteção, como a gente tem hoje. Vai ser um pau. Para isso, nós vamos ter que ter capacidade de organização, muita capacidade de luta também. E um outro ponto, presidente, que eu acho que vai ser decisivo. Porque se a gente quiser avançar, e o senhor tem falado isso em tudo quanto é lugar, só tem sentido eu voltar se for para fazer mais do que eu fiz. Fazer menos, não vale a pena voltar. Agora, o senhor fez muita coisa, né, presidente? Na saúde, na educação. Para fazer isso, vai ter que ter base social para fazer. Vai precisar ter um movimento sindical forte, organizado. E reindustrializar o país, presidente? Se o senhor quiser trazer de volta a indústria da saúde, que foi mandado para a China, o senhor vai ter que criar empresa pública para fazer isso. Porque os empresários do setor privado não vão te ajudar em nada para fazer isso. Vai ter que encarar a briga. Vai ter que reestatizar setores estratégicos que foram privatizados, de energia, Petrobras, enfim. Vai ter que comprar o pau na sociedade para fazer isso. Então, o governo será, quer dizer, se ganhar é um desafio, governar será um desafio muito maior. Agora, o importante, presidente, é que nós, isso aqui é teu exército, teu povo, né, vai estar com você, o que der e vier. Se o projeto for esse, mudar o Brasil, estamos com você. Entendeu? E quando a gente tem um time desse aqui, presidente, a vida fica um pouco mais fácil. Não é, presidente? Então, é isso, querido. Estamos com você, estamos juntos. Viva a CUT e o nosso presidente Lula, a quem eu passo a palavra. O presidente está perguntando como é que foi a reunião com a companheira da Espanha. Ela explicou como é que foi o processo, né, o nosso grande interesse, né, e quando você fala que tem uma mesa tripartite, que faz um acordo, parece que é fácil, né, chamar as pessoas numa mesa. Teve todo um trabalho de discussão, né, que antecedeu, de convencimento com setores que estavam dispostos a conversar. Lá tem um setor muito reacionário, que lá foi, no caso, Rafael, a indústria automobilística, foi um setor, assim, radical contra a mesa de negociação, ela colocou isso, né, e que, engraçado, né, no Brasil, o setor mais dinâmico que conversa são as montadoras. Lá é o contrário. O povo da agricultura, do agronegócio deles, radicalizado contra a negociação, né, mas tinha um setor, né, aquele setor mais dinâmico que topou fazer a negociação, né. Eles aprovaram o acordo, né, por um voto, e porque um deputado votou errado, né, ele votou errado e aprovou a reforma por um voto. Senão não ia aprovar. Passou por um voto porque um deputado errou na hora de votar e teve um voto de diferença, aprovou. Mas o curioso é que teve uma parte da esquerda também que votou contra a reforma, porque achava que a reforma era insuficiente e votou contra, votou junto com a direita, né. Você vê como a coisa é complicada, né. Mas, enfim, presidente, eu acho que eles têm uma realidade muito diferente da nossa, né. Como eu falei, né, aqui eu não vejo nenhum setor disposto a conversar sobre esse tema, né. A não ser que tenha grandes mudanças, né, se o senhor ganhar a eleição pode ser que mude o humor, né. Mas hoje eu não vejo nenhum setor querendo sentar na mesa para fazer esse debate, né. Vamos ter que ganhar na sociedade e empurrar a água abaixo, né, na capacidade de mobilização, né. Mas agora, né, é um alerta para nós do que nós vamos enfrentar. O senhor lembra do teu Twitter, né, quando o senhor saiu o acordo lá na Espanha, o senhor só comentou, né. Falou, ó, a Espanha fez o debate e esse debate precisa ser feito no Brasil. Não se posicionou, não falou nada. O senhor viu a porradaria que foi, né. toda a imprensa, candidata e não sei o quê, né, pancadaria em cima da gente. Então, será uma guerra, presidente. E aí, o mais importante, nas centrais sindicais, nós não temos dúvida que se a gente não aprovar isso nos primeiros 100 dias do teu governo, esquece que nós não vamos aprovar mais. Porque aí, entendeu, tem que ser uma coisa assim, chegar chegando. Falar, tá aqui o projeto, vamos para cima e vamos aprovar. Enquanto tem força política. Porque se entrar naquela, vamos criar um grupo de trabalho, vamos fazer o, né, o, como é que chama, lá fora, o nacional, não sei das contas, aí já era. Já era. Aí tem que tomar a decisão e fazer. Certo, presidente? Agora, tuca a palavra. Ah, vai passar um vídeo, desculpa. Ah, é. E além de te eleger, eleger os deputados aí, né, tem que ter os deputados, senadores que estão aí, bancada forte, as deputadas também, exatamente, os deputados, as deputadas, fazer assembleia estadual, senão não faz a reforma, não aprova a reforma, né. Muito bem. É, então tem um vídeo aí. É lá? Vamos ao vídeo. A CUT, das grandes lutas e conquistas, está pronta para o desafio de reconstruir o Brasil. Nos últimos tempos, a população vem sofrendo muito. A CUT se mantém ao lado do povo em todos os momentos, com ações de solidariedade e trabalho de base. Foram toneladas de alimentos, marmitas e refeições diárias, distribuídas pelos sindicatos, na pandemia e para quem perdeu o emprego. Inúmeras cozinhas comunitárias funcionando, milhares de botijões de gás doados, e ações como o Gás a Preço Justo, campanha de socorro à Venezuela, na produção de oxigênio. Ações culturais e comunitárias com o projeto CUT nos Bairros. E muito, muito mais. Com os comitês de luta, a CUT está ocupando cada canto e território. Os comitês são espaços de diálogo com a população sobre os principais problemas do país e de construção de atividades de mobilização. Cada comitê é protagonista das suas ações e atua para politizar, conscientizar e envolver as bases, fortalecendo a luta pela vida, pelos direitos, pelos empregos e pela democracia. Com as brigadas digitais, a CUT ocupa o mundo virtual, criando a maior rede de trabalhadores e trabalhadoras da América Latina. As brigadas digitais têm como objetivo distribuir informação de qualidade e pautar os temas importantes para quem trabalha. Nossos primeiros brigadistas foram formados em oficinas e já organizaram suas comunidades. Agora estão fazendo a mensagem da CUT chegar cada vez mais longe, conquistando mentes e corações, gerando conexões e grupos em um crescimento exponencial. Campanhas publicitárias ajudam a fortalecer a marca da CUT e a imagem do trabalhador e da trabalhadora. A campanha Somos o Brasil que trabalha recupera o valor do trabalho na consciência brasileira, trazendo a importância das profissões e pessoas que fazem o país funcionar. Já a campanha O Brasil que o Brasil quer é pensada para pautar o debate público, tocando em temas urgentes para a classe trabalhadora. Desenvolvemos a plataforma da CUT para as eleições 2022, que sintetiza a compreensão da CUT sobre o Brasil que queremos. A plataforma traz propostas para o desenvolvimento sustentável do país, articulando políticas de crescimento econômico, valorização do trabalho, distribuição de renda, soberania, geração de emprego decente e inclusão social. Esse é um momento crucial para o povo e a CUT está planejada e organizada para as novas lutas e desafios. Somos o Brasil que trabalha, que acorda cedo ou que vai até tarde na correria. Quem trabalha é que leva esse país. Somos o Brasil que dirige e que entrega, que limpa e que constrói, que pesquisa e que vacina. Somos o Brasil que ensina, que cozinha, que serve, que calcula, que planeja e executa, que planta e colhe. Se tem CLT, a gente trabalha. Se é nota fiscal, estamos na luta também. Na empresa de alguém ou montando a nossa própria. Do jeito que der, no cantinho de casa, a gente trabalha. Somos o Brasil que trabalha com coisas que nem são vistas como trabalho. que deu o sangue a vida inteira por esse país. E também que está batendo de porta em porta. Somos o Brasil que viu a vida piorar. A gente não está com a vida ganha, nem com o dinheiro vendendo milhões fora do país. Somos o povo que está aqui todo dia, fazendo o Brasil funcionar. Somos 99% da população brasileira e temos direitos. Vem com a gente lutar por eles. CUT. Somos o Brasil que trabalha. A CUT. Central Única das Trabalhadoras. Central Única dos Trabalhadores. Central Única das Trabalhadoras. Bem, queridos companheiros e queridas companheiras, companheiro Sérgio Nobre, companheira Carme, companheiro Rafael e companheira Gleis, companheiros dirigentes da CUT. Eu acho que tem uma máxima na vida sindical que acho que todos nós já aprendemos. Toda vez... Vocês me dão dois minutos e eu vou tomar um cafezinho? Porque... Porque toda vez que eu viajava, a hora que chegava a sobremesa, me chamavam para falar. Hoje você vai tomar fome. Agora me chamaram para falar. Agora é a hora do café. Café da CUT está bom. Bom? Não tem café, presidente. Tem café bom. Tem café bom. É sobrevendido. Você é mais forte do que você. O quê? Vê, tem. Eu estava dizendo que tem uma máxima no movimento sindical que toda vez que a situação econômica está difícil, que a situação política está difícil, que o desemprego está muito grande, que o arrocho salarial está muito grande, ao invés de aumentar a luta dos trabalhadores, ela diminui. isso é histórico no Brasil e em todos os países do mundo. É histórico na vida sindical. E nós vivemos um momento difícil no Brasil. Nós não vivemos um momento fácil no Brasil. Vocês sabem que desde o impeachment da presidenta Dilma não aconteceu outra coisa na vida do movimento sindical a não ser derrotas. Derrotas atrás de derrotas. O desmonte da estrutura do movimento sindical, o desmonte da finança do movimento sindical, o desmonte da justiça do trabalho, o desmonte da previdência social e o desmonte do direito trabalhista que vinha praticamente desde 1943. Eles foram desmontando e a nossa capacidade de reação foi muito pequena. E por que a nossa capacidade de reação foi pequena? Porque esse movimento que os setores conservadores fizeram para tentar destruir aquilo que a classe trabalhadora brasileira acumulou durante tantos anos foi antecipado por uma campanha muito forte, por uma narrativa muito forte de negação de quase tudo que era bom para nós. Por exemplo, eles cansaram de dizer que o salário do trabalhador brasileiro, as férias do trabalhador brasileiro, o décimo terceiro do trabalhador brasileiro, tudo isso significava custo do Brasil e tirava do Brasil o poder de competitividade a nível internacional. O Brasil não crescia, não exportava mais, porque era tudo muito caro aqui no Brasil. E nunca fizeram uma comparação entre o salário de um trabalhador brasileiro e o salário de um trabalhador francês, alemão, sueco, inglês, ou seja, nunca fizeram. mais grave ainda é que todos esses debates de reforma no Brasil nunca levaram um trabalhador ou alguém ligado aos trabalhadores para dar a sua versão. Eu cansei de assistir debates sobre a Previdência Social, nunca teve ninguém contra a reforma da Previdência falando na televisão. Nunca teve ninguém participando de um debate que eu tenha visto, pelo menos, nos principais canais de televisão que fizeram o debate. Nunca teve matéria em jornal. Se tinha uma matéria em jornal, era 50 contra a gente e uma defendendo uma posição. Por quê? Porque eles constroem uma narrativa e essa narrativa vai ganhando a consciência das massas e as massas vão achando que a gente efetivamente não tem sentido o que a gente está falando. Veja, por exemplo, que eles criaram o microempreendedorismo para o Uber. O cara achava que era microempreendedor. E é uma coisa engraçada porque todos nós, eu não sei na geração de vocês, que são mais novos, mas na minha geração, tudo o que a gente queria era não trabalhar dentro de fábrica e não picar cartão. Tudo o que a gente queria era trabalhar por conta própria. Naquele tempo, a nossa opção era muito pequena. ou era ser motorista de táxi ou era montar um bar. Você não tinha a quantidade de alternativa que tem hoje. As pessoas sonham hoje com muitas coisas. Eu lembro que quando logo surgiu a internet, a quantidade de jornalistas que achavam que deixando de trabalhar na redação iam fazer sucesso nas redes sociais. Quantos jornalistas fizeram sucesso nas redes sociais? Quantos conseguiram sobreviver? quase ninguém. Os grandes portais que nós tomamos no Brasil são ligados às empresas e aos jornais que nós criticávamos todo dia. Eles mudaram do jornal escrito para a internet. E hoje o UOL é o maior portal do Brasil. Você tem o G1 que é outro grande portal do Brasil. Você tem os portais de todas as revistas. E nós não conseguimos competir com eles. E aí a gente se dá conta de que o mundo do trabalho está cada vez mais complicado. As pessoas estão ganhando cada vez menos. Não sei se vocês atentaram, Sérgio, mas durante o nosso período de governo nós tivemos um momento em que praticamente 89% dos acordos salariais feitos com as categorias organizadas eram 90% com aumento real de salário. esse ano apenas 7% das categorias conseguiram aumento acima da inflação. E quem consegue igual a inflação ainda dá graças a Deus. Porque a maioria está conseguindo abaixo da inflação. E pelo contrário, muita gente dá graças a Deus de estar trabalhando. E eles impuseram na nossa cara o trabalho intermitente. Inventaram uma cadeira verde e amarela, inventaram uma casa verde e amarela, inventaram uma série de coisas que conseguiu iludir uma parcela muito grande da população e nós não conseguimos construir narrativa para nos contrapor a isso. A coisa mais forte de tudo isso foi a Lava Jato. Eu não vou falar da Lava Jato aqui, mas a Lava Jato criou na sociedade brasileira a ideia de que você tinha um Brasil totalmente corrupto e você tinha um grupo de juízo procurador totalmente sério, totalmente honesto, quando o objetivo principal aconteceu. Aconteceu a destruição da indústria de engenharia no Brasil, aconteceu a destruição da indústria de óleo e gás no Brasil, aconteceu o desmonte da indústria naval no Brasil, aconteceu o fatiamento do casoduto da Petrobras, da Eletrobras, ou melhor, da BR. Veja, qual era o argumento utilizado para a sociedade brasileira para fatiar a BR? Era de que no Brasil faltava concorrência. Na hora que tivesse concorrência, na hora que tivesse muitas empresas negociando gasolina, a tendência natural era o preço baixar. Muita gente acreditou nisso. Bem, o que aconteceu? Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, sabe, a preço de dólar e vendendo a preço de dólar. Muita gente acha que é normal porque tem uma guerra na Ucrânia, porque tem não sei das quantas. Eu só queria lembrar, CUT, que em 2008, 2008, quando houve a crise econômica, o preço do petróleo chegou a 147 dólares no barril e aqui no Brasil o preço da gasolina era apenas R$ 2,60. É por isso que eu costumo dizer que é preciso abrasileirar os preços da Petrobras. Eu fiz no Rio de Janeiro uma reunião, quando foi quarta-feira, uma bela reunião com uma parte do pessoal ligada ao petróleo, uma bela reunião com a participação de vários companheiros da FUP e eu acho que dali dá para sair um documento. Um documento importante, um documento para falar com a sociedade. Não é falar com os petroleiros. Eu estou cansado de brigar com o Davidson. Ou seja, você não pode fazer boletim para os petroleiros. Você tem que fazer boletim para os brasileiros. Ou seja, é o cara de gravata que está andando na rua de São Paulo e do Rio que tem que saber o significado da Petrobras para esse país. e a gente ainda não conseguiu. Eu quero até um tom de companheirismo dizer o seguinte. Foi feito um material extraordinário que foi publicado no livro. Esse livro, muita gente achou que os números eram muito grandes e muita gente ficou preocupada. Não, mas não vamos lançar esse número. Vai ter divergência. Tudo que a gente precisa é ter divergência. Tudo que nós precisamos é estar, sabe, fazendo protagonismo. a gente não conseguiu. Eu vi que o movimento sindical fez o Brasil de fato tentando publicar, mas é tanta coisa naquele jornal que está inelegível. Está poluído o jornal. Era preciso fazer uma limpeza para o povo pegar. e a gente tem que dizer o principal na primeira página para o cara pegar a lei e saber o que está dizendo. Quem vai entregar boletim na porta de fábrica sabe que o trabalhador não tem paciência para ler quatro páginas. Às vezes o trabalhador pega um boletim, ele lê do ponto do metrô até o lugar que ele trabalha, ele lê de onde ele pega no pátio até a portaria da empresa, ele nunca lê tudo. Então, se ele nunca lê tudo, nós temos que adotar a tese do Vicentinho, do nosso filósofo, o importante é o principal, o resto é secundário e a gente tem que colocar a gente tem que colocar o principal sabe, na frente. A gente tem que colocar o que a gente quer na frente porque o cara lê o que a gente quer e depois ele lê o resto para a ciência. Mas ele tem que ler o que a gente está querendo. Então, essa situação que nós estamos vivendo é a situação mais grave mais grave que o movimento sindical brasileiro está vivendo. Mais grave. e a gente vai ter que reconstruir isso. Eu já participei de uma reunião convidada pelas centrais sindicais. Estavam lá todas as centrais sindicais, menos a central sindical do Neto, que era que apoia o companheiro Ciro Gomes. E vocês ficaram de fazer uma reunião para apresentar para mim o que vocês querem para que a gente reponha ou reconstrua não necessariamente igual o que a gente tinha, porque muita coisa também já estava superada. Vocês ficaram de apresentar para mim uma proposta daquilo que vocês entendem que é importante ser feito no próximo governo. e eu espero que a gente está marcando uma plenária muito grande com os dirigentes sindicais. A gente está em dia 13 e eu espero que ali vocês construam alguns princípios básicos com as outras centrais para que eu não tenha que receber uma plataforma da CUT, uma da CGT, uma de seis, sete centrais sindicais. Ou seja, é importante que tenha uma só e eu tenho certeza que vocês têm capacidade de colocar isso no papel e me entregar para que a gente possa, a partir dessa plataforma, discutir quais são os deputados que nós queremos eleger. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém inocente. Vocês sabem que qualquer coisa que a gente quiser fazer a gente vai ter que passar pelo Congresso Nacional. E vocês sabem que a eleição de deputados e deputadas, de senadores e de senadoras, passa a ter muita importância nesse país. Porque se a gente não mudar o Congresso Nacional, é muito difícil você imaginar que você vai fazer as reformas que nós precisamos fazer. Ou melhor, a contra-reforma que nós precisamos fazer. Não adianta eu chorar, se não tiver números, a gente não faz. Na Espanha, que era uma coisa que tinha o governo favorável, uma maioria de deputados favorável, depois de nove meses de discussão, ganharam por um voto. Porque um cara votou errado. Então, me dê aquele copo de água, meu amor. Imagina se eu tivesse só 3% na pesquisa, nem água tinha aqui. Então, eu penso, companheiros, que essa é uma eleição em que a gente vai ter que fazer mais do que a gente fez em outras eleições. Mas, a gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para a frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece, quando a gente está dentro do plenário, pimenta. A gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo o canizete aberto, se está caindo o granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora, é engraçado que a gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus e gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer dizer, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vim fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. E a gente vai ter que, sabe, mudar o jeito de votar. Nós vamos ter que conversar mais sério com a sociedade a importância de votar no Legislativo. Porque eu não sei se vocês perceberam, nós temos hoje, se o doutor Ulisses Guimarães estivesse vivo, ele ia dizer que nós temos hoje o pior Congresso Nacional da História do Brasil. Por quê? Porque é um Congresso, é um Congresso, eu tenho tentado dizer, às vezes até, correndo o risco de cometer um pecado, porque eu não sou deputado, não tenho imunidade, mas veja, nem o Ulisses Guimarães, quando eu era presidente da Constituinte, presidente da Câmara, que era presidente de um partido que tinha 306 constituintes e 23 governadores de Estado, nem o Ulisses Guimarães tinha 10% da força que tem o Lira hoje. A gente nunca teve orçamento secreto. Se esse orçamento fosse uma coisa boa, por que não é público? Por que fizeram uma coisa secreta? Por que a gente não sabe o nome do deputado que recebe? E não é pouca coisa, não, uns dizem que são 20 bilhões de reais, outros dizem que são 16 bilhões de reais. O dado concreto é que você chega num Estado, o governador fala assim para a gente, olha, antigamente o prefeito vinha falar comigo e eu ia falar com o deputado, agora não. Agora o prefeito não fala mais comigo, ele vai direto para o deputado porque ele sabe que quem tem dinheiro é o deputado. Quais deputados? Todos. Só que os nossos têm as emendas normais do orçamento normal. Eu não sei quanto que é para cada deputado. mas no caso deles, eles têm o normal e os anormais. E estão gastando fortunas e fortunas para essa campanha eleitoral. Não se tem dimensão. E o que é que nós fazemos? Nada. O orçamento é secreto, a gente não sabe. Todo mundo gosta de um pouquinho de emenda. sabe? Então, como é que a gente vai mudar isso? Eu fico imaginando se a gente ganhar as eleições para a presidente da república e a gente fizer minoria. Tá? A UPT, que era o maior partido no Congresso, tem 56 deputados em 513. A esquerda toda tem quanto? Cento e poucos deputados em 513. Só o Valdemar da Costa Neta agora tem 78 deputados. Ou seja, os partidos deixaram de ser partidos e os partidos viraram cooperativa de deputado. O que vale é a repartição do fundo eleitoral. O UPL, por exemplo, só do fundo eleitoral tem quase 800 milhões de reais. União Brasil. 800 milhões de reais. O PT também tem muito. o PT tem 400 e poucos milhões. Tá? Então, vocês... Não, é sempre menos do que a gente gostaria, mas é mais do que em qualquer momento histórico os deputados já tiveram. sabe? Então, eu não sei se você... Eu estou dizendo isso para você ter noção que nós temos uma tarefa quase que heróica. Uma coisa revolucionária. Sabe, quais são os deputados que vão ser eleitos nas cidades em que a gente mora? Como é que a gente vai trabalhar para não deixar eleger pilantra? Como é que a gente vai fazer para não deixar a direita ter uma maioria? se a gente não fizer nada, apenas a gente achar que votando no nosso candidato está resolvido o problema? Sabe, para uma carne que é candidata no Pará, deve ter 50 de direita contra ela. com muito dinheiro. Como é que a gente vai construir a possibilidade de eleger o nosso pessoal? Essa é uma tarefa, Sérgio, que os comitês populares podem ajudar a fazer. Fazer uma carta compromisso, procurar a casa de deputado por casa de deputado, exigir que ele assuma aqueles compromissos. Se não assumir, nós temos que dizer que esse cara é contra nós. Eu só estou querendo dizer que nós vamos ter que fazer algo diferente do que nós fizemos até agora para que a gente colhe a resultado diferente do que nós colhemos até agora. Então, essa eleição tem essa característica. Eu, pelo menos, vou tentar fazer durante o processo eleitoral um debate muito sério sobre a questão da importância de votar em deputado. Eu não sei se a gente... Deputado e deputada, senadores e senadoras, eu não sei se a gente vai conseguir, mas nós temos que tentar construir a ideia de que o povo não pode continuar votando nos mesmos. Bem, essa é uma coisa importante nesse processo eleitoral. E o movimento sindical, ou seja, pode dar uma contribuição extraordinária, porque vai precisar muita organização e muito debate para que a gente diga concretamente o que a gente quer. A gente, embora eu tenha dito que a gente vai tentar mudar e destruir a reforma que eles fizeram, nós não queremos a volta ao passado. Então, a tarefa de vocês está em produzir o que é o novo que vocês desejam. Porque se é novo, ainda não está no cenário. Se é novo, muita gente ainda não conhece. Então, é preciso escrever esse novo para que a gente comece a criar uma narrativa sobre as mudanças que a gente quer mudar. tudo no mundo, ou seja, acontece com a construção de narrativa. Se você acertar a narrativa, você ganha o jogo. Se você errar na narrativa, você perde o jogo. E nós temos perdido muito jogo porque os adversários têm feito as narrativas mais rápido e mais acertadas que as nossas. É a primeira manchete que vale. E a gente, muitas vezes, não consegue mudar essa manchete. Então, pelo amor de Deus, o movimento sindical tem que dizer qual é o novo que a gente deseja. Como é que nós vamos convencer o cara do Uber que ele não é um pequeno empreendedor? Que é um... Ele é quase que um escravo, sabe, nos tempos modernos. Porque ele não tem quase que direito nenhum. Como é que a gente vai construir essa narrativa? Sabe, como é que a gente vai construir a narrativa para poder acabar com o trabalho intermitente? Porque, pelo jeito que o povo está abandonado, era de se esperar que o povo estivesse com maior disposição de luta. E isso não acontece. A gente não está conseguindo fazer a mobilização que a gente acha que tem que fazer. A gente não está fazendo em defesa da Petrobras, a gente não está fazendo em defesa dos gasodutos, dos empregos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. não vai fazer da Eletrobras. A hora que eles venderam a Eletrobras, quem é que vai fazer programa Luz para Todo de graça? Quem é o empresário brasileiro que vai levar energia de graça para as pessoas que vivem na Barra do Candieiro? Nenhum empresário vai fazer. É só o Estado que pode fazer. Acontece que eles criaram na cabeça da sociedade a ideia de que tudo que é do Estado não presta. Não é isso? Tudo que é do Estado não presta. Então, se não fosse a pandemia, eles continuavam atacando o SUS como atacaram desde que o SUS foi criado em 88. Era raramente que você via uma matéria favorável ao SUS desde que ele foi criado. Agora, olha que a pandemia, quando se provou que a iniciativa privada não estava preocupada em cuidar sobretudo das pessoas pobres, que o pessoal do SUS fez um esforço incomensurável para dar conta do recado é que se começou a falar bem do SUS. Mas não se iludam. Quando terminar a pandemia vão voltar a falar mal do SUS. Porque quem domina a mídia é a medicina privada. Conseguiram tirar do Brasil todos os médicos cubanos que nós trouxemos e não houve nenhuma reação. Porque muitos médicos no Brasil eram contra os cubanos aqui no Brasil. Muitos sindicatos de médicos, muita, sabe, entidade deles são todas contra. E nós não conseguimos reagir. Então, companheiro Sérgio, é hora da gente tentar juntar a força, juntar os carros. A coisa mais grave, não para o trabalhador, para nós, eles acabaram com a finança do sindicato. eles acabaram com uma coisa que ninguém conseguiu acabar. Acabaram. E gente do nosso meio favorável. Gente do nosso meio achando que o Temer ia mudar. Que o Rodrigo Maia ia mudar. Ou seja, acabaram. O que eu disse para o Sérgio? Eu não quero mais imposto sindical. É importante os dirigentes da CUT saberem que nós criamos a CUT contra o imposto sindical. É importante a gente ter claro isso. Tá? Mas a gente não precisa de imposto sindical. O que a gente quer é que seja determinado por lei que os trabalhadores e a Assembleia livre e soberana decidem qual é a contribuição do filiado de um sindicato. e as centrais sindicais em Assembleia livre e soberana decidem qual é a contribuição dos sindicatos para a entidade. É isso que nós queremos. E se alguém tentar fazer mutreta nós mesmo temos que denunciar. Vocês estão lembrados que quando eu era presidente eles tentaram fazer com que o Tribunal de Contas da União viesse fiscalizar as contas do sindicato. E eu vetei. Mas nós sabemos que muitos sindicatos têm muita coisa errada. e obviamente que uma entidade como a CUT não pode compactuar com isso. Precisa brigar para que as coisas sejam da maior seriedade possível afinal de contas sabe cada centavo que arrecadar tem que devolvê-lo para o povo em forma de benefício em forma de conquista em forma de curso em forma de alguma coisa que vale a pena ele contribuir para o sindicato. Então Sérgio eu acho primordial nessa plenária vocês terem todas as centrais sindicais uma proposta muito concisa não precisa ser uma coisa com 50 pontos sabe você tem que ver o que que é principal o que que é sagrado o que que a partir daquilo ali a gente pode conquistar o reto para ficar fácil a gente trabalhar a cabeça da sociedade para ficar fácil você falar na televisão para ficar fácil você colocar num panfleto a gente colocar as coisas que são mais importantes para o movimento sindical para que o movimento sindical faça um benefício que ele quer fazer para os trabalhadores então eu espero que nessa plenária a gente consiga fazer a segunda coisa que eu queria falar com vocês é que nós não teremos uma eleição simples sabe nós não teremos uma eleição simples nós teremos uma eleição complicada a imprensa não será imparcial ela não vai ser uma imprensa parcial ela vai ser uma imprensa mais parcial que nada ela vai tomar a gente não sabe até agora o que a gente está vendo é que a imprensa trabalha de forma alucinada para encontrar uma terceira via tá esse negócio de terceira via esse negócio de polarização é uma cretinice porque polarização há toda vez que tem duas pessoas disputando toda vez que tem duas pessoas disputando uma polarização o PT está polarizando desde que ele foi criado o PT foi o segundo em 89 o segundo em 98 o segundo em 94 o primeiro em 2002 o primeiro em 2006 o primeiro em 2010 o primeiro em 2014 o segundo em 2018 e é o primeiro agora em 2020 então o PT está sempre polarizando o PT está sempre polarizando agora é o seguinte eu gostaria de polarizar com os tucanos gostaria de polarizar com o Fernando Henrique Cardoso que é uma polarização mais democrática mais sensível não com um fascista como o Bolsonaro sabe que só sabe transmitir ódio mentiras mas é com ele paciência é ele que está aí ele foi eleito por quem? quem é que criou o clima para eleger ele presidente da república? não fomos nós do PT então ele está aí e nós vamos polarizar vamos polarizar para ganhar as eleições tá mas eu quero dizer para vocês que tinha muita gente que achava que o Bolsonaro ia cair com dois meses de mandato com três meses de mandato com cinco o Bolsonaro é o cara que mais caiu do governo e a gente percebe que não é fácil assim não é fácil a gente percebe que ele tem uma turma a turma dele envolve muitos milicianos envolve muita gente de direita envolve muita gente da área aposentada dos militares e alguns da ativa então nós temos que saber que nós não estamos lutando com um cara qualquer nós estamos lutando com um cara que conta sete ou oito mentiras por dia um cara que não tem pudor de atacar sabe qualquer pessoa sobre qualquer coisa ele não tem critério de respeito ele não tem humanismo ele não tem solidariedade até hoje ele não teve um gesto para nenhum familiar das pessoas que morreram de covid sabe ele não tem isso não é a preocupação dele a preocupação dele é tentar destruir o que vem pela frente então vai ser uma eleição que nós vamos precisar ser muito esperto a gente não pode aceitar a provocação a gente não pode fazer o jogo rasteiro que eles vão fazer pelo menos da minha parte eu não farei o jogo rasteiro que eles vão fazer a gente não vai ter que criar uma indústria de fake news para ficar mentindo tanto quanto ele o que nós precisamos é criar uma indústria de dizer a verdade para o povo porque eles não tem limite não tem limite sabe na eleição passada e não vão ter limite nessa e eu acho que o Bolsonaro ele tem uma preocupação ele não sabe se ele perder a eleição o que vai acontecer com ele ele tem medo por ele e pelo filho dele como é que o cara faz um decreto dando sigilo ao Pazuello por 100 anos dando sigilo aos processos do filho por 100 anos mas nem em época de guerra você transforma as coisas em sigilo por 100 anos então o que nós temos para brigar com ele nós temos que construir a nossa narrativa nós temos um legado muito importante mas não é apenas o legado que vai fazer a gente ganhar as eleições o legado ele vai nos dar argumento para mostrar que a gente pode fazer mais do que eles e aí a gente tem que definir o que a gente vai fazer qual é o modelo de crescimento crescimento econômico que nós vamos querer qual é a política industrial que nós vamos querer nesse país nós temos que começar a preparar para dizer isso e fazer os debates a única coisa que eu tenho certeza é que nós nunca tivemos na miséria que nós estamos hoje sabe o desemprego é muito forte o desalento é muito forte sabe a falta de expectativa na sociedade é muito grande mas muito grande poucas vezes eu vi esse país desalentado como eles estão hoje e nós então precisamos é o que eu pretendo fazer eu quero colocar a questão da soberania na hora do dia para tentar explicar para o povo o que é um país soberano e o que é um país não soberano tá o que é discutir a questão ambiental porque Sérgio a gente tem um problema de deficiência intelectual nossa sabe a gente discuta a questão ambiental pensando na Amazônia mas nós temos que discutir a questão ambiental pensando no povo que mora na periferia desse país nas palafitas desse país das pessoas que não tem água potável para beber das pessoas que não tem coleta de esgoto nem tratamento de esgoto não tem coleta de lixo as pessoas que moram em 3 metros quadrados ali ele cozinha ali ele namora ali eles defecam ou seja discutir meio ambiente significa discutir isso também não é só discutir a questão da Amazônia que é um tema central para a gente discutir mas é importante saber que a questão ambiental envolve sabe um animal que morre muito por falta de cuidado que é o ser humano e isso muita gente não gosta de discutir ah eu vou discutir mas vou discutir a Amazônia mas quem vai discutir quem mora nas palafitas quem mora de Ribeirinho quem vai discutir isso então esse é um tema que nós vamos ter que colocar na ordem do dia porque nós queremos discutir a questão ambiental envolvendo o povo sabe que depende não é só o discurso da Angela Merkel é o discurso do nosso povo no Amazonas no Amapá no Pará sabe essa gente sabe então veja nós vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer coisa que nós não fizemos ainda tá vamos ter que fazer coisa que nós não fizemos então eu queria que vocês estivessem preparados porque não vai ser fácil não é uma guerra que está ganha é uma guerra que a gente pode ganhar e é uma guerra que eu tenho dito o seguinte eu não tenho necessidade de ser candidato outra vez a única razão pela qual eu quero ser candidato é porque eu acho que nós temos condições de recuperar esse país o Brasil pode virar a ser protagonista internacional o Brasil pode fazer a economia crescer fazendo concomitantemente distribuição de renda o Brasil pode fazer caso o Brasil pode voltar a fazer uma série de coisas que está tudo paralisado então essa é a ideia que a gente vai ter sabe para voltar a ganhar por isso é que eu digo eu não posso ganhar e fazer apenas igual já fiz se eu fizer só igual já serei derrotado ou seja tem que fazer mais tem que fazer mais eu acho que é possível fazer mais numa situação mais adversa do que quando nós chegamos os dirigentes da CUT lembrarem quando nós ganhamos as eleições em 2003 o Brasil tinha uma dívida pública interna de 65% quando nós saímos ela estava 32% o Brasil não tinha o apto de ter reservas internacionais o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI o Brasil não tinha dinheiro para pagar as nossas importações nós não só pagamos os 30 bilhões do FMI como emprestamos 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares que é o que sustenta esse país até hoje tá então por isso que eu não aceito esse debate esse negócio de lei lei teto de gasto sabe eu não gosto e tenho muita divergência com o debate eminentemente fiscal sabe eu acho que nós temos que ver claramente o seguinte nós temos que ter uma proposta muito objetiva muito concreta para a gente melhorar a vida desse povo pobre sabe eu sei que não é fácil mas eu estou dizendo a melhor solução para a gente cuidar desse país é a gente colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura do Estado e da União e colocar o rico no imposto de renda para que eles paguem algumas coisas sobre lucros e dividendos é é uma tarefa fácil não é uma tarefa fácil não é uma tarefa fácil é muito mais fácil falar do que de fazer para fazer nós temos que construir maiorias que nesse aspecto a correlação de força vale muito e nós já temos a experiência do que aconteceu com a companheira Dilma todo mundo dizia não é humanamente impossível a oposição arrumar os deputados para fazer o impeachment é humanamente impossível é humanamente impossível é humanamente porra nenhuma eles fizeram nós é que não conseguimos segurar o mínimo necessário para não deixar então nós vamos ter vamos ter sabe que tem um trabalho muito 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 sério sabe nas propostas que a gente vai fazer para a gente poder colocá-las em prática nós vamos ter que conversar com o agronegócio nós vamos ter que conversar com o sem terra nós vamos ter que conversar com o médio produtor nós vamos ter que conversar com muita gente porque mais difícil do que ganhar vai ser desfazer sabe o desmonte das instituições que eles fizeram muita coisa que vocês sabem que nós fizemos que não existe mais muita coisa que estava funcionando que já não está mais sabe nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos sabe de pessoas que não prestaram o concurso é vamos ter que tirar então e isso não pode ser motivo de bravata isso tem que ser motivo de construção porque se a gente fizer bravata a gente pode não fazer então eu estou eu estou muito otimista muito otimista aliás eu acho que de todas as campanhas que eu faço eu tive muito otimista na de 2002 eu nunca tive preocupação sempre achei que eu ia ganhar e nessa daqui eu estou convencido eu estou convencido que eu estou convencido que nós somos uma 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 a grande esperança do povo brasileiro é que a gente possa fazer ele voltar a sorrir outra vez agora vamos ver o que o Bolsonaro está fazendo o Bolsonaro está distribuindo dinheiro está inventando o gasto sabe que não é uma coisa fácil a gente desmontar isso eu fiz campanha contra o real falar mal do real naquele tempo eu sei o que eu sofria eu sei o que eu sofria aparecendo pãozinha nove reais a nove centavos eu falando mal do real então agora a situação está ruim o povo está sem comida o povo está sem emprego o salário está pior mas ele está distribuindo dinheiro e não é uma coisa perene porque vai acabar assim que terminar as eleições então Getório eu vou terminar por aqui para dizer para vocês o seguinte me parece que a pandemia está diminuindo bem já estou vendo aqui todo mundo sem máscara sabe significa a crença sabe só os bancários é que estão com muita responsabilidade ainda que estão com máscara mas eu fiz uma experiência muito rica no Rio de Janeiro essa semana eu fui para o Rio começamos no sábado com o congresso do PCdoB o festival deles que eu achei que foi muito bom depois nós fomos almoçar na Compera Benedita da Silva estava toda a família dela ela tem uma cirurgia muito grave na coluna ontem morreu o filho dela sabe depois nós fomos jantar na casa do Gilberto Gil depois nós fomos jantar na casa do Chico Buarque depois nós fomos jantar na casa do Martinho da Vila sabe é mas tudo tudo reunião reunião o jantar político tá depois nós fomos jantar na casa da Daniela Mercury sabe e também era eu vi as danças e era política era política eu vou aprender a dançar porque é necessário você tem que ver a Grice dançar é então é o seguinte cada estado que eu for agora o ato que nós fizemos na UERJ foi extraordinário muito o ato da Bahia foi muito grande muito mas muito grande às 5 horas da tarde foi um ato sabe que tinha um salão enorme cheio e tinha mais gente fora do que dentro e nós vamos começar a andar o Brasil agora e cada lugar que a gente for a gente vai querer terminar sempre a noite com uma reunião cultural nós temos feito um pouco isso nós precisamos se acostumar sabe se os sindicalistas quiserem fazer reunião no estado a gente marca reunião com os sindicalistas a gente marca reunião com os artistas para não ficar só com isso para ficar o comício e a interação com a sociedade a experiência no Rio foi muito boa só que não dá para ficar 5 dias em cada estado né nós temos que ficar pouco tempo aqui em São Paulo eu por exemplo estou esperando que o Marcola apresente uma agenda para ir a Campinas para ir a Rosasco para ir a Guarulhos para ir nessas grandes cidades aqui para ir no ABC sabe junto com a Dade que vai ser governador do estado de São Paulo também então é isso companheiros se check-up estou em terraço estou em terraço o médico até falou não fale mais que você tem energia de 30 fala que é energia de 25 sabe então eu estou mas é verdade eu fiz exame eu estou eu estou em terraço hoje eu estou um pouco baqueado porque eu tomei a quarta vacina ontem a Janssen realmente ela me deu uma dor no braço eu não consegui dormir essa noite mas então Serginho é isso querido eu acho que a CUT tem história a CUT tem quadros e a CUT tem bandeiras para levantar a moral da classe trabalhadora brasileira é preciso urgente a gente balizar o nosso discurso eu tenho te enchido o saco muito eu acho que hoje tem tanta gente desempregada que não dá para a gente ir na porta de fábrica só o Moisés está aqui quem não conhece aquela beleza do Moisés o nosso presidente do sindicato dos metalúrgicos o Mariano do Campo ele está visitando muita porta de fábrica muita porta de fábrica o que eu acho uma coisa extraordinária mas a verdade é que a maioria dos trabalhadores que a gente representou está na rua desempregada eu tenho falado para o companheiro Sérgio se a CUT colocar um carro de som num ponto desse aí general câmara ali no parque Dom Pedro para denunciar as mazelas e entregar o material vai fazer mais efeito do que 50 portas de fábrica sabe nós precisamos parar com esse negócio de tudo que a gente vai fazer agora vou colocar na rede vou colocar na rede a rede nem sempre ela tem um sucesso que a gente imagina um dia desse eu tinha dois companheiros importantes que a gente estava numa reunião eles saíram para fazer uma live aí nós fomos fazer o levantamento a live de um dia 17 pessoas e a do outro 68 pessoas então se a gente quer fazer usar a internet primeiro nós temos que profissionalizar a internet e temos que saber quem é que sabe fazer para a gente poder utilizar e nós temos que convencer os dirigentes sindicais que tem um horário que ele tem que entrar na rede dele no sindicato para saber o que a CUT está pensando porque se você tem 4 mil sindicatos todo dia você poderia passar a mensagem para 4 mil dirigentes sindicais todo dia todo sindicato tem uma diretoria de 5 ou 6 pessoas livre dentro do sindicato todo dia esses caras poderiam entrar no computador vou ver qual é a ordem do Sérgio o Bolsonaro faz isso e nós não fazemos porque nós ainda somos muito individualistas sabe nós somos cada um acha que é o dono da verdade cada um faz a sua rede cada um faz a sua coisa e a gente não consegue coletivizar isso eu acho que está na hora da gente aprender no PT nós temos problema também a Gleite tem feito um esforço imenso para tentar consertar para tentar sabe cada deputado tem o Pimenta e a Gleite são os reis da internet da bancada do PT sabe e eu acho que nós precisamos saber que essa rede quanto mais eficaz ela for mais chance a gente tem de fazer as pessoas amadurecerem do ponto de vista da consciência política está dito isso se eu paro por aqui dizendo que eu estou vendo um cara que eu estou achando que é o Gonçalo o que está fazendo aqui Gonçalo o Gonçalo era da Metalúrgica da Brastemp era assessor do Vicentinho virou prefeito numa cidade governou há quanto tempo governou há quanto tempo aí um dia eu cheguei lá o pessoal estava em greve porque ele não podia pagar salário ele veio dizer para mim o que eu faço eu falei paga porra paga quando era dirigente sindical ele falava que não podia atrasar agora é prefeito paga bom te ver Gonçalo da gente é isso olha eu só quero que vocês saibam o seguinte a reunião nossa plenária é muito importante porque na plenária é para a gente colocar sabe ânimo nas pessoas é para a gente colocar mesmo tesão para valer as pessoas sair de lá todo mundo muito mais muito animado nós vamos fazer uma do movimento social também vamos fazer uma do movimento sindical e nessa do movimento sindical é que vocês devem apresentar a famosa plataforma unificada da classe operária brasileira sabe para que a gente possa então fazer a luta e tornar público o que é importante é a gente apresentar e fazer com que as propostas sejam de conhecimento da sociedade eu não tenho nenhuma preocupação com as críticas que eles fazem que a gente quer voltar atrás não tem nenhuma preocupação quero que vocês saibam que nós vamos recuperar muita coisa da Petrobras quero que vocês saibam que a gente vai brigar muito para não deixar privatizar a Eletrobras que o que eles estão fazendo com a Eletrobras é uma canalice sabe e a gente não faz antes depois a gente vai ter que correr atrás do prejuízo e eu acho que se eles conseguirem privatizar a Eletrobras nunca mais a gente vai ter um programa como luz para todos nunca mais sabe então você vai ver que o povo vai sofrer muito mais e nós precisamos dizer alto e bom som que se a gente ganhar eu não sei se a gente vai ter força para privatizar mas a gente vai ter que recolocar essas empresas sabe na nossa prioridade a outra coisa que nós não temos que ter medo de dizer é que nós queremos um Estado forte o Estado forte que nós queremos não é o Estado tutor da sociedade o que nós queremos é um Estado que tenha força suficiente para induzir o desenvolvimento desse país um Estado que tenha banco forte para fazer crédito para fazer investimento um Estado que tenha empresas fortes sabe eu fico pensando quando é que a gente vai ter um Estado com a capacidade de fazer um programa minha casa minha vida outra vez porque eles desmontaram o nosso programa então a gente vai ter que ter coragem de dizer que a gente quer um Estado forte que o Estado tem que servir a sociedade porque eles trabalham sempre com a ideia do Estado podre corrupto e quem é honesto é a iniciativa privada e não dá para a gente aceitar isso nós temos que fazer o debate com muita força por isso Zerginho que a CUT que a CUT nos salve dessa enrascada que o Bolsonaro nos colocou um abraço e boa sorte para vocês muito bem muito bem ... muito bem Obrigado.